Começa agora o programa que vai eleger Edu Abalone, o próximo prefeito de Bauru. No meu governo, servidor público não será mais uma vítima das péssimas administrações. Ele será meu aliado e prestará o melhor serviço à população. Resgataremos o orgulho de ser servidor. A prefeitura será informatizada. Farei a reforma administrativa, diminuindo o número de secretarias. Darei melhores condições de trabalho. Você terá um prefeito de verdade. Para prefeito, vote 10! Edu Abalone, quem conhece, vota. Edu E10!